Ó Senhor, Vossos amigos anunciem Vosso reino glorioso Ó Senhor, Vossos amigos anunciem Vosso reino glorioso Que Vossas obras, ó Senhor, Vos glorifiquem E os Vossos santos com louvores Vos bendigam Narrem a glória e o esplendor do Vosso reino E saibam proclamar Vosso poder Ó Senhor, Vossos amigos anunciem Vosso reino glorioso Para espalhar Vossos prodígios entre os homens E o fulgor de Vosso reino esplendoroso O Vosso reino é um reino para sempre Vosso poder de geração em geração Ó Senhor, Vossos amigos anunciem Vosso reino glorioso É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que Ele faz Ele está perto da pessoa que o invoca De todo aquele que o invoca lealmente Ó Senhor, Vossos amigos anunciem Vosso reino glorioso Ó Senhor, Vossos amigos anunciem Vosso reino glorioso Ó Senhor, Vossos amigos anunciem